Fala pessoal, Daí o Tambasco falando, tudo bem? Tô aqui pra falar sobre como estudar. E eu já vou pedindo desculpa, porque eu tô no quintal de casa, passa avião, tem um passarinho fazendo barulho, mas eu não podia deixar de produzir esse material pra você, porque eu tenho certeza que vai mudar tudo na tua vida, no teu jeito de estudar, tá certo? Quando eu era mais novo, eu gostava de estudar horas a fio. Cheguei a ficar seis horas tocando guitarra. Mas eu não tinha foco, e eu desperdiçava muito tempo. Porque eu pegava a minha guitarra e saía tocando, 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 tirando solo, cheguei ao cúmulo de fazer um solo ao vivo com o Renan Surpreis e tirar lá uma grande parte do solo da música For The Love Of God e do Steve Vai. Não gravei, mas aquilo ficou marcado, porque as pessoas vieram falar pra mim Pô, você fez igual o Steve Vai. E eu gostava na época, até que eu percebi tempos depois que eu precisava desenvolver e investir na minha própria musicalidade. Mas vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Eu tenho quatro tópicos pra você que vão te ajudar muito. Mas antes de mais nada, eu queria que você fechasse os teus olhos aí. Pause esse vídeo, fecha os teus olhos e visualize o músico que você quer se tornar, ok? Por mais que pareça uma ferramenta de coaching, é uma ferramenta de coaching que eu criei só pra falar com vocês agora. Fecha os teus olhos por um minuto, pausa esse vídeo aqui, vai lá e visualiza, tenta se enxergar tocando. Se possível, coloca uma plateia aí no teu filminho e se imagina tocando, como se você fosse a plateia e estivesse vendo você tocando, ok? Este você que você está enxergando aí é o seu objetivo, é assim que você quer tocar. Agora coloca no papel, como é que você se viu? Qual era o estilo musical, qual o instrumento que você tocava aí na sua visualização, como que era a banda que estava com você, se você estava sozinho ou não, se o seu sucesso pra você é ser um músico sozinho, que anda fazendo workshops por aí, eu acho legal demais. Como é que você se enxergou dentro dessa ferramenta? E agora sim, a gente vai colocar esses quatro tópicos aqui, ok? Primeira coisa, faz uma lista das características que esta pessoa que você visualizou precisam ter pra tocar como ele tem que tocar. Por exemplo, se eu vi um cara tocando ali uma linha de Frank Gambale, então eu já vou colocar na minha lista aqui, treinar sweep picking. Então eu preciso destinar um momento do meu treino pra estudar sweep picking. Eu vou fazer laboratório, vou assistir vídeos do Frank Gambale, Miguel Garcia, um amigo meu aqui do Brasil que toca absurdamente sweep, sweep. É uma loucura. Estuda, estuda, treina, faz laboratório, baixa todos os filmes. Se você gosta de ligadura, Alan Holdsworth, Joe Satriani, o que você gosta? Ed Van Halen? O que você viu aí? Então precisa ter laboratório. Faz uma lista de tarefa pra você com todas as características. Características, um, características, dois, o que precisa ser estudado pra obter essas características, ok? Fez essa lista? E aí você pode colocar 10, 20 itens nessa lista, ok? Segundo ponto, e isso é muito importante, em quanto tempo você quer tocar igual este cara que você viu aí no seu filminho? De acordo com este tempo, olha só, pega este tempo, digamos que você tenha colocado aí na tua ferramenta, eu quero tocar assim em dois anos, ok? Agora você vai pegar esses dois anos, traçar uma reta e cortar no meio. Essa marca do meio é um ano. Em um ano, você precisa tocar quanto em relação ao que você precisa tocar daqui dois anos? Daqui dois anos é o que você tem que tocar, porque você visualiza isso pra dois anos. Então metade disso é o que você precisa tocar. Como que é a tocada desse cara? Anota no papel. Depois divide pela metade, seis meses. Em seis meses você tem que tocar tanto, três meses, quanto, um mês e meio, quanto, até você chegar em um dia, em uma semana, em duas semanas, o que você precisa estudar e o quanto você precisa estudar. Se você visualizar longe, parece que fica impossível. Ou eu, quando olho Alan Holdsworth, por exemplo, que já faleceu, eu falo, cara, é impossível, mas se eu quisesse tocar exatamente como Alan Holdsworth, eu precisaria fazer um roadmap, uma linha do tempo, pra eu poder estabelecer metas. Porque trabalhar com meta é muito mais fácil. E se você estuda por estudar, você não vai ter um... Você não vai conseguir mensurar a sua própria evolução. É importante você anotar a sua evolução, porque aí você sabe se você tem que se aplicar um pouquinho mais, aonde tem que mudar, e aí você vai ajustando o teu estudo. Ok? Vamos lá, recapitulando. Primeiro passo aqui, visualização. Ok? Depois, quais as características que essa pessoa precisa ter. Número três, em quanto tempo você quer tocar? Acabamos de falar. E número quatro, uma lista de gerenciamento de tempo. Você vai pegar uma lista e aí você vai precisar ser muito sincero com você mesmo. Você vai falar, eu vou estudar uma hora por dia. Se é uma hora por dia, não tem problema. Faz uma lista da semana. Na segunda, eu vou estudar característica 1 e a característica 2, ou seja, meia hora cada uma. Por exemplo, vai, meia hora da segunda-feira eu estudo sweep picking. Na outra meia hora eu estudo repertório. Na terça-feira eu estudo sweep picking de novo e depois eu estudo ligadura. Na quarta, eu vou estudar uma hora inteira só improvisação. Só vale improvisar. Vou estudar técnicas, estratégias e tudo mais e eu vou estudar improvisação. Na quinta, isso de acordo com a tua prioridade. A tua prioridade não é a minha prioridade. Se eu te mostrar aqui a minha relação de estudo, você vai falar, cara, isso não tem nada a ver comigo. Mas é o que eu quero para mim. É o que eu estudo e é o que eu ensino e é o que eu toco. Então, cada um tem uma percepção. Cada um tem um objetivo e precisa focar nisso. Para isso, cada um tem que fazer essa ferramenta para si próprio. Esse último ponto, que é a lista de gerenciamento de tempo, é aquilo que vai definir os teus resultados. Então, você precisa ter bastante inteligência para você traçar metas e você vai comemorar. Por exemplo, eu quero fazer um arpejo com sweep de mi menor e eu quero fazer tantas notas por minuto em uma semana. Aí você divide isso pelo tempo. Não adianta querer ficar tocando rápido, vai ficar imperfeito. Divide isso, faz um mind map, um road map, uma lista, como eu fiz aqui com você. E aí você vai gradativamente chegando, aumentando um compasso, uma batida, um BPM por minuto, dois por minuto. Não importa. De acordo com os seus alvos, você vai traçar esse tipo de treinamento. Me ouvindo falar dessa forma, parece complicado, mas se você pegar o papel na mão e fizer exatamente como eu falei para você, você vai obter grandes resultados na sua música. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Deixe o teu joinha, curta o vídeo, ative a notificação, porque a rede social sabe como é. Ela avisa quando quer. Então, tem algoritmo aí que trabalha em prol e contra a gente. Então, a gente nunca sabe quando está ajudando, quando está atrapalhando. Uns dizem que só ajuda, outros dizem que só atrapalha. Beleza, não importa. Ative a notificação, porque sempre que eu mandar o material aqui, você fica sabendo. Simples assim. Tá certo? Muito obrigado. Tchau, tchau.